Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu tô pra explicar pra vocês porque que o seu cachorro ele vira a cabeça ele faz assim, ele olha pra você e faz assim ó ele faz assim é muito simples pessoal o cachorro que você tem na sua casa ele faz as coisas através de comando por exemplo, ele entrou dentro de casa tu já raica com ele, sai de casa! a primeira vez ele não vai entender mas da segunda vez quando você jogar um chinelo ele já vai entender da terceira vez você nem vai precisar jogar um chinelo é só você raiar com ele e vai sair correndo porque esse comando já tá na cabeça dele então se você falou sai ele já vai sair de boa ali se ele for um cachorro normal livre, sem dar possuído ele vai sair na moral agora se o seu cachorro aí quando você tem hora que você fala uma coisa com ele ele vira a cabecinha assim isso acontece porque ele não tá acostumado com aquilo que você tá falando com ele aqui diferente né aquela voz diferente ou aquela palavra diferente como esse daqui ó tá vendo? ele tá aqui dormindo de boa eu vou tentar fazer ele virar a cabeça aqui pra vocês entenderem vou falar alguma coisa que eu nunca falei pra ele um barulho que eu nunca fiz pra ele então tá, levanta aqui ó deixa eu ver aqui aí, vocês viram? ele não entendeu esse som eu nunca fiz esse som pra ele mas ele ouviu agora pela primeira vez e ele tem que entender o que que eu tô querendo dizer pra ele por isso ele faz isso assim ó tá então é muito simples então se você falar assim sai pra fora ele vai sair ele não vai fazer isso ele não vai virar a cabeça ele entendeu vai deitar ele vai entender se é uma palavra que você tá acostumado a falar com ele ele vai entender agora se é uma coisa em comum um barulho em comum ele vai fazer isso que você acabou de ver aí beleza? se gostou do vídeo deixa o dedo no like se inscreva aqui no canal e é nóis tchau